Ó, como ela foi longe, rapidinha. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio DVD Hobbs. Estou aqui com esse micro-drone da Hubsan, o H123D, e vou fazer um voo outdoor. Tá ventando pra caramba aqui, vamos ver como ele se comporta. Eu também estou me adaptando com ele ainda, vamos ver o que dá, né? Espero que dê tudo certo. Se você ainda não viu o vídeo de unboxing, confira, vou deixar o link aí na descrição. Você vai ver que ele vem bem completão, prontinho pra voar. Tem duas versões, a RTF, que é essa aqui, e a versão BNF, que vem sem rádio. Mas, clica aí no link, confira aí que você vai ver tudo que vem na embalagem, o tempo que demorou pra chegar, se foi taxado ou não, beleza? Também vou deixar o link pra bangood.com, se de repente você quiser adquirir o igual, clique no link aí, você será redirecionado pra página da bangood.com e você vai adquirir ele pelo melhor preço. Vou deixar cupom de desconto pra você aí também. Show! Então vamos lá? Vamos ver o que vai dar? Demorou. Pra ligar ele, é só conectar a bateria aqui, ó. Tem um pluguezinho da bateria aqui. Então, só conectar. Aí liga o rádio. Beleza. Já ligou. E já está aparecendo o vídeo aqui na telinha LCD. Ele tem um cartãozinho de memória, um slotzinho de cartão de memória bem aqui, pessoal. Então, o vídeo fica armazenado nesse cartão de memória. No rádio também tem um slot de cartão. Eu testei e não funcionou. Não gravou nada. Eu não gostei muito da ideia desse slot de cartão aqui. Na verdade, eu não gostei da ideia. A ideia é boa. Mas esse slot de cartão não tem trava. Então, em caso de queda, esse cartão pode sair. Entendeu? Ele não tem trava. Se puxar, ele sai. Entendeu? Então, eu vou colocar aqui de volta. Espero que eu não perca. Ele entra com uma certa interferência, mas pode ser que perca aí, né? Dá para calibrar o acelerômetro dele, pessoal. É bem simples. Para calibrar o acelerômetro, se acaso ele estiver com alguma tendência, puxando para a direita ou para a esquerda, ele não estiver voando retinho, dá para calibrar os sensores, os acelerômetros para ele ficar niveladinho. É bem simples fazer isso, você coloca o stick aqui para a lateral, o stick da aceleração, pega esse stick aqui e faz assim, para lá e para cá. Aí os LEDs vão começar a piscar lá. Pronto. Piscou, parou de piscar, está calibrado os acelerômetros. Assim ele fica mais estável. Ele tem alguns modos de voo aqui. Eu vou mudar, eu vou voar no modo angle, né? Que é o modo mais fácil, porque eu estou me adaptando com ele ainda. Então, para gravar vídeo é só clicar aqui. Tem uma câmera desenhada aqui, ó. Já está gravando o vídeo. E vamos lá, né pessoal? Vou fazer um voo aqui perto primeiro para vocês verem como que ele se comporta. Depois eu vou tentar voar olhando só na tela. Então vamos lá. Ele foi um pouquinho para lá por causa do vento, mas ele está ajustadinho, os acelerômetros. Olha como ele é fortinho, pessoal. Bem fortinho mesmo, ó. Top. Vamos dar uma voltinha aqui. Só para vocês sentirem a maquininha. Muito rápida. Olha só. Um raio. Olha. Como ela foi longe. Rapidinho, ó. Vamos vir na velocidade agora. Muito rápido, gente. Top. Agora eu vou tentar voar olhando só na telinha LCD aqui. Essa anteninha direcional aqui que às vezes mata, pessoal. Olha, olhando só na telinha agora. Opa. Vou tentar voar olhando só na telinha agora. Vamos ver. Acho que a câmera não vai pegar. Mas eu vou tentar. Bom se esse DVRzinho do rádio funcionasse. Aí eu vou passar aqui por trás. O vento dá umas balançadas nele. Mas vai que vai, ó. Encaro o vento de boa, pessoal. Meio ruim voar olhando só no radinho assim, pessoal. Depois eu vou tentar com o óculos. Top. Mas eu já estou pegando o jeito, pessoal. Já estou passando até entre as árvores, ó. Ali, olha ali. Aí. A bateria do drone foi agora. Com aquelas puxadas que eu dei ali, forçou um pouquinho a bateria, né? Mas é isso aí, pessoal. Muito top. Trop. Muito top o dronezinho. Vamos passar por aqui. Show. Vamos tentar pousar agora aqui. Vamos chegar pertinho de mim aqui, tranquilo. Aí ele aí, ó. Quando a bateria fica fraca, ele bipa, ó. Olha só. Está bipando. E o rádio também bipa. Bom, não vou judiar muito da bateria, não. Deixa eu pousar já aqui. Olha aí o escândalo que ele faz, gente. Deixa eu parar de gravar o vídeo aqui. Beleza. Agora eu vou desligar aqui. Olha, ele apita e pisca o LED. Bom que se ele cair, dá para encontrar ele, né? Porque ele fica apitando, apitando, apitando. E o rádio também fica apitando, sinalizando que a bateria está fraca. Vamos desconectar aqui. Muito bacana mesmo o dronezinho, viu, pessoal? Show de bola. Dronezinho, ó. Vem completinho. Pronto para voar. Dá uma olhada aí no vídeo de unboxing, se vocês não viram ainda. Vou deixar o link na descrição. Se vocês quiserem adquirir o igual, o link também está aí na descrição da Banggood. Adquire aí pelo melhor preço. Vou deixar cupons de desconto para vocês também. Até o pessoal que voa racer aqui ficou surpreso com esse dronezinho. Ali na frente tem uma pista de racer que o pessoal está voando ali, ó. O pessoal que tem até muito mais experiência que eu falou que ficou surpreso, né, com o dronezinho aí. Com a qualidade dele, né, de construção. A qualidade de voo. Voa muito suave. Muito estável. Corta o vento. Olha para você ver. Ventania que está aqui, gente. A qualidade do material é muito boa. Ele é todo reforçado em fibra de carbono, né. A câmera, a qualidade é muito boa. A qualidade de transmissão. Eu tinha feito um voo anteriormente. Inclusive, eu até conversei com o Skull e com o Jorge Ávila, né, do canal Mais em Troca. Um abraço aí para o Jorge Ávila e para o Skull, o Daniel Skull do canal Skull Drones. Para perguntar se tinha alguma frequência melhor, né, para usar a transmissão de vídeo. Porque estava dando umas cortadas, né. Mas era o lugar que eu estava voando que tinha muita interferência. Aqui, apesar daquele monte de antena lá, funcionou bem melhor. Vai para você ver. Fui até lá na frente, passei por trás daquelas árvores, passei por trás desse monumento. Passei por trás desses containers, ó. Tudo tranquilo. Sem perder sinal de vídeo. Tranquilo. Talvez se trocar essa antena aqui, ó, por uma Cloverleaf, né, aquela cogumelo. Talvez melhore bastante, porque essa aqui é direcional. Então, quando o drone passa, está de frente com ela, né, tudo bem. Agora, vamos supor, você está com o rádio virado para cá. O drone está aqui, já perde um pouco, né. Sai aqui do ângulo da antena, né. Então, se colocar aquela cogumelo que pega um ângulo bem maior, talvez melhore bastante. Vou testar isso também para vocês. Mas, assim, hoje eu fiquei surpreso, porque deu para voar tranquilo, né, não perder o sinal. E fiquei muito satisfeito com o dronezinho. Olha só, pessoal. Motores bruxos. Top, gente. Top. A Hudson caprichou no dronezinho. Agora eu preciso aprender, né, voar no modo acro. Vou fazer os testes com óculos também. E conforme for, eu for me adaptando e for fazendo mais testes com ele, eu vou dando o parecer para vocês aqui no canal. Falando sobre mais detalhes aqui no canal para vocês. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o like. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito. Muita gente assiste os vídeos do canal TUDVD Robson e não é inscrito. Ative o sininho para você não perder nenhuma novidade. E muito obrigado por assistir aí. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma